Esse é meu forró do mal e tô tanto bom pra chorar Rapaz, tem que respeitar a pancada, vai porrosão É 100% forrozeiro gravando tudo nele É a lição CD, bora gostoso e cendês Olá CDs, bora capitão CDS Vai, vai, uh! Meu orgulho, carinho, pra subir o ar Ai, meu filho, pra carinho E pra piorar, tô tomando um burrão de arrasar Chico e dançado, tô tentando esquecer Mas o meu coração não entende E tô fechando esse bar Acordando a saudade do ferozente Tô beijando escova, passando as garrafas Tô dando a companheira desse risco a faca Igual a cena mal, tô largando as trazas Maldito o sentimento que nunca se acaba Tô beijando escova, passando as garrafas Tô dando a companheira desse risco a faca Igual a cena mal, tô tô largando as trazas Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A falta de você, bebida, mamelida Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Chama! Cê me acorda, mamelida, onde supermercado, viva! Parei de a zero, lactose Parei de um bicho rico, marazona Amo a sua vida, pois Bora, ele sou o cerveja, o cachorro Vai, borrazão! Vai, borrazão! Isso é mal rindo, gente! Vem comigo assim, ó! Meu agulho caiu enquanto subiu alto Vai ter um rinho pra mim E pra piorar, tá faltando o botão de arrasar E chique dançado Tô tentando esquecer, mas o meu coração não entende Vem comigo fechando esse bar A porta da saudade do Carol Zé Um beijando a escopa, passando as garrafas Olhando a companheira nesse risco a vaca E com a cena volta, tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Um beijando a escopa, passando as garrafas Olhando a companheira nesse risco a vaca E com a cena volta, tô largando as traças Maldito o sentimento que nunca se acaba Oh, 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 oh A porta de você, bebida na menina Oh, 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 oh Tô tentando apagar fogo com gasolina Vai! Bora, meu parceiro Lucas, ele é em abertos Tem que respeitar o paredão, tem que respeitar Vai! Pode bater o altinho Equipe faz o amor Vai, borrazão! Vai, vai! Isso é mal rindo ao vivo É que é toro no jogo Joga pra cima, ó, é mio Repetano novo Isso é meu porro do maligno Chama meu raqueiro, é mio menino da lagoinha Bora, meu padrão, aqui o mulache Vai, borrazão! Vai, vai, borrazão! Bora gostosinho, CD's Ali são CD's Capitão CD's Vamos lá, CD's Comigo assim, ó Quero sentir de novo O calo do teu corpo Colado do meu Aquele bem safado Que tinha me direito Tô conçomado até o cheiro Daquele perfume Que você usava Hoje a banda tiu-a-tiu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Vai! Eu vou beber pra não chorar Mas se chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Mas se chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Chama! Vai! É o Malino Bora meu patrão Diego Eletricista Bora meu parceiro Otávio Porrozeiro Bora Narginho da Cumbi Meu vereador Joaquim do Aú Rapaz Vai porrozão Vai! Vai porrozão E assim ó Quero sentir de dor O calor do seu corpo Colado do meu Aquele bem salvado Que te abriu Tô com saudade Eu tenho cheiro Daquele bebê Pumbo que você usava Hoje a banda tiu-a-tiu Ficou impregnado Dentro da minha casa Mas o que posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar Mas se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Eu vou beber pra não chorar Mas se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu tô sofrendo Tô sofrendo por amar Alguém que já botou outro em meu lugar Vai meu rosão Você me ocorra no marinho E não te viu a supermercado Vai meu rosão E a swing então toma Vai, vai, vai Bora minha empresária Raquel Tavares Vai Isso é meu forro Marinho Tem que respeitar Pucame Bora meu padrão Luciano Segurança Acabou a bomba Peripe Galera Masturro da pescaria Faredão da doblão Faredia dos meninos Faredão LN Aventos Faredão Bicho Rico Pensando bem você se merecem A sua história não vai acabar bem O que se faz é que se paga Já foi influenciada Por causa de uma briga de uma briga E já agora vou ligar pra ela Dar a notícia que ela não espera Ela vai me dar Ela tá ali como um passarinho Para poder ficar contigo Baby alô Vai Tô tudo bem contigo, larguei pra perguntar se foi divertido, me traí A boca pois estava aqui, quando eu desci, toda longe ri E eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, sou em casa Vai meu rosão, vai meu rosão, para a bazar e mistruda Tome forró e céu malino, para a bazar, madrô, xê, xê, xê Para acabar a história do forró, vai meu rosão Meu parceiro Rodrigo, equipe, fui topado Meu vereador Joaquim Duruaú, ô meu amor, bracado Pensando bem, você se merece, mas sua história não vai acabar bem O que se faz, o que se paga, não foi influenciada, por causa de uma bica de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tá a esperar E ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô, tô tudo bem contigo Forguei pra perguntar se foi divertido, me traí A boca pois estava aqui, quando eu desci, toda longe ri E eu comprei pra ti, o tanto que eu te dei, e te confiei Mas onde que eu errei, sou em casa Vai, vai, meu rosão, vai Bora, minha amiga Luziana Olha, pegador de swing, esse é o malino Vai, meu rosão, vai, vai, meu rosão Bora, Jonas Cedês O moral tá comigo Eles são Cedês E se a Mali tem que respeitar, é 100% o rosão, menino Vai Bora, meu parceiro, Andai O homem bolo da Nacati, rapaz Tô na cansa firme Bora, Dora Araújo Pedrinho e Diaplu E saca o vigor Fica assim, ó Olha, a Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que tem Eu vou embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe que tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Olha a Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Sabe o que tem, sabe, sabe o que tem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Sabe o que tem, sabe o que tem Maria foi embora, mas eu sei Sou cachacê Desbordelado, com a minha mulher Eu sou Romina Zay Ontem cheguei em casa, não encontrei ninguém Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Marinha foi embora, mas eu sei que ela vem Maria não me deixa, ela sabe Vai Dome forró, dome forró Bora, Monteiro C10, o Mano de Cascavel O nome dele e a Elison C10 Tem que respeitar mim da Lagoinha, viu Mandei meu vaqueiro, é bimbo, é randinho Meu patro no lastre, é pa de Jogã Para o capitão CD, bora Maiara Vai, meu Rosão Vai, meu Rosão Vai, meu Rosão E essa aqui é a sucessa, galera Mais um forró do Biswing Junto e bichando com o forró do Marinho Bora, Carlinhos Bora, Felipe Carlinhos Bora, Gabi, toma boa Essa aqui é a música do meu parceiro M.C.O.C.D. Vai, vai Olha que eu tava lá em casa sem saber o que fazer Eu chamo meu parceiro pra gente beber Cheguei na casa dele, tocando a confusão Mas não lhe perguntei se ia beber ou não Eu quando a mulher dele escutou Aí eu disse, filho, o pão quebrou A mulher em frequeira e gostava de confusão Mas assim eu perguntei se ia beber ou não E bora, 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 bora Vai tomar uma hora, bora, bora Vai não, vai não, vai não, vai, vai E ele não vai não Ele não vai não Eu chamo ele pra beber Olha que eu ganho a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente e não tem conversa Ele não vai não Ele não vai não Eu chamo ele pra beber Olha que eu ganho a confusão Ele não vai não Ele não vai não A mulher dele é valente e não tem conversa Vai, vai Eu não te basta me ver Meu velho é doido aqui no Uau, rapaz Olha que eu tava lá em casa sem saber o que fazer O chão vai fazer pra gente beber Fiquei na casa dele, pegando a confusão Quando lhe perguntei se ia beber ou não Quando a mulher dele me escutou Aí eu disse, o carro quebrou A mulher em bequeira, em gostar de confusão Pelo assim eu perguntei se ia beber ou não É esse, vai tomar um S, vai tomar um S Vai não, né? Ele não vai não, ele não vai não Eu chamei ele pra beber, olha por causa da confusão Ele não vai não, ele não vai não A mulher dele é valente e não tem Ele não vai não, ele não Eu chamei ele pra beber, olha por causa da confusão Ele não vai não, ele não vai não A mulher dele é valente e não tem conversa não Chamei ele pra beber, olha por causa da confusão Repertão novo Isso é meu forró do malino Tem que respeitar 5% com o rosê Vai, porrozão, vai, porrozão Tome forró, tome, tome forró Chama meu rocker aqui Tá assim, ó A mesa cheia de mulher E meu paredão tocando o volume Não se aceita e as meninas recolando Já tá no risco acima Ali nunca tô Eu tocava meu som quando eu sentava Meio valor Eu quando percebi A galera me olhando Bicho Abaixa aí que a polícia bate Quebaixa, porra Quebaixa, 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 porra Eu sempre vou ficar Tocando as meninas dessa terra Quebaixa, 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 porra Pra acabar com meu forró O cara tem que ser Quebaixa, quebaixa, porra Quebaixa, 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 porra Quebaixa, 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 porra Pra acabar com meu forró O cara tem que ser macho Vai, meu rosão Vai, vai, meu rosão O nome é no casal É, em efeitos Códiga, eletricista Eu bato, eu odeio, falho do amor Eu não te mando a bife Seu pra mercado viva Cariador, vá aqui no aú A mesa cheia de mulher E meu paredão tocando o volume Não se aceita e as meninas Revalou, me roda todos que passam O malino cantou Vou tocar o rato só quando eu escutava o meu valor E quando eu vi subir A galera me olhando Bim, abaixa aí que a polícia vai Quebaixa, 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 quebaixa Porra, pra acabar com meu forró O cara tem que ser macho Bora, meu velho e a dona Vindo carrafecho Bora, meu parceiro, mas eu cheie, 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 rapaz Bora, zorão Vai, vai, meu rosão Vai, vai, meu rosão Pode acabar com o espaço O remoto é que tá comigo Olha, pega a polícia, o ligo Olha, batida e o seu maligo Em nome de Lava Jato, o seu Francisco E o seu meu forró do Malina ao vivo E a inversão tá comigo Bora, meu parceiro, eu prendo o som Vai, meu rosão Vai, vai, meu rosão Bora, meu parceiro, eu vou ser desumoral Parei tão bicho rico, tem que respeitar o azar Acabei de completar 18 E manda-me um presente O contador E cadê meu paredão no carro Chegou em rádio E o vento ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as alvinhas do de sal Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego, eu ligo o paredão Vai, chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Vai! Tome, forró Bora, meu parceiro, eu vou ser desco Pra você deitar comigo Vai, meu rosão Vai, meu rosão Bora, meu parceiro, o dia calanches Vai, meu arande, o homem do Lache Tem que respeitar muito, ela conhece, ó Acabei de completar o 18 E vamos, meu presente E eu vou, meu bom E ainda tem meu paredão no carro Chegou o mar, meu senhor E o tempo ficou rebaixado Eu tenho chama, eu tenho chama Eu tenho chama e as alvinhas pira, e as alvinhas pira Eu tenho chama, eu tenho chama Aonde eu chego, eu ligo o paredão Vai! Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira Chegou o boy do HB20 E as alvinhas pira, e as alvinhas pira As alvinhas pira do fóredo, eu mandei minhas ventos Tem que respeitar Bora, meu parceiro, o lugar Vai, meu rosão Vai, meu rosão Tome forró, gostoso, isso é minha zona me deu Vai, morrozão, vai, morrozão Bota a mazua e a minha Fora, meu patrão, outro divulgações Tome forró, já sei por certo, porrozeiro, esse é malino E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Concorda logo de uma vez que a gente tá junto Se livra de uma vez desse fio Ele te falta com respeito e não dá atenção Deixa ele venetar aqui no meu caixão Se você não conta logo mesmo eu vou dizer O nosso heredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor E esse é o namoro, com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo eu e você Concorda logo de uma vez que a gente tá junto Se livra de uma vez desse fio Ele te falta com respeito e não dá atenção Deixa ele venetar aqui no meu caixão Se você não conta logo mesmo eu vou dizer Que o nosso heredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha alegria Quando eu passo ela na sua orelinha Você fica maluco e se arrepia todo dia A gente faz amor Chama! Essa aqui vai tocar com força lá no bar M&M Bora Marcos, bora Marcos Bora meu parceiro Otávio Forrozeiro Negão, negão, negão Bora meu vereador Nardinho Carrapicho Meu vereador Joaquim do Rua Vai, borrosão Vai, borrosão Vai, borrosão Vai, borrosão Esse é meu forro do Marinho Uma camada de forró Essa vai tocar do clare, dá um bicho rico Bora meu parceiro Oswald De caba quando forró Bora Eduardo Araújo Quando as viennes são Jovem do race Gostou se ser valdesen Igual que caiu Eita banda porrosera Eita banda porrosera Quando conversa a plantar Já precisa parte Eita banda porrosera Eita banda porrosera Quando conversa a plantar Já começa MC Eita banda porrosera Eita banda porrosera Quando a minha banda Toma já começa parte Eita banda porrosera Eita banda porrosera Quando a minha banda toca já começa, vai A batidada do grave do meu paredão Swing é diferente, arrasta a multidão A pegada segura e as negas se balançam Chega chegando na pegada, vai agora A batidada do grave do meu paredão Swing é diferente, arrasta a multidão A pegada segura e as negas se balançam Chega chegando na pegada, vai Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa, vai Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira A partida do trabe do meu paredão Suíca é diferente, a raça dá multidão Aqui o porro gosta, já nega se balança Chega chegando na pegada vai Olha a partida do trabe do meu paredão Suíca é diferente, a raça dá multidão Aqui o porro gosta, já nega se balança Chega chegando na pegada vai Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita banda porroseira, eita banda porroseira Quando a minha banda toca já começa a bagaceira Eita a banda borroseira, eita a banda borroseira, vai na minha boca Bora meu patrocinelo Vai meu rosão, vai meu rosão Essa aqui vai tocar no paredão da louvão Bora meu parceiro, negão Bora meu parceiro, mas eu tchei 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 paixão Vai meu rosão, capricha a mim E essa aqui é pra minha vaqueira, a mão vai desce na minha O menino é lagoinha, repetando o forro do malinho Tem que respeitar 5% do rosê, vai, vai, vai Vai meu rosão, vai meu rosão pra mim no rico Eu faço mesmo nessa vida e ninguém me vai mudar Porque minha alegria é ver poeira doar Repetar e vou pesado de sol, ó, ó, ó Dança de rosto colado, toma banho de suor Toma cerveja gelada, tira o gosto, eu matou Se forró, aperta o play, abre a mão, zoa, zoa Ei, 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 goiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Roubidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Ei, 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 goiada Céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 goiada Roubidinha, mais ou menos, essa eu não troco nada Vai, meu rosão, vai, vai, meu rosão Pelo de paredão é linha, biscocheus e silêncio Ava que eu vange, eu vou ser a vez Vai, 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 meu rosão Isso é sorrebaldo ele tá comigo, vindo a jeca lox Tome ali a senhora Eu passo todo dessa vida e ninguém me vai mudar Porque minha alegria é ver poeira doar Vai cantar e vou pesado de chalama, bota Dança de rosca lá, toma banho, banho, toma cerveja gelada Tira o gosto do patrão, se acorrou, aperta o beijo, olha só Ei, 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 boiada, céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaguinhar Ei, 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 boiada, roubidinha, mais ou menos essa eu não troco nada Ei, 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 boiada, céu, cavalo, vaqueiro, começou a vaguinhar Ei, 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 boiada, roubidinha, mais ou menos essa eu não troco nada Chama meu raqueiro amigo, tome forró, tome forró Lá a M&M tá comigo, bora meu parceiro Otágio Negão Forrozeiro Bora meu parceiro Maninho, bora meu vereador Nardino Carpicho Meu vereador Joaquim do Aú E tome forró, seu meu forrotrona não me vou, tem que respeitar Bora meu padrão, tô no bar central, hein, coxinha Mas sei que tô aqui, 19, nós estamos lá, de onde vai? Vai, bom rosa, vai, bom rosa Vem comigo assim, ó Olha que diferente não, estranho Olha que toda vaquejada eu ganho É diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O meu trabalho é estranho, o meu chapéu é estranho A minha bota é estranho, a minha roupa é estranho Minha saída é estranho, a minha carreira é estranho Minha puxada é estranho, o boi vai rolar Diferente não, estranho Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Olha que toda vaquejada eu ganho Meu paredeão é estranho, o meu pé é estranho Meu grau é estranho, o meu trabalho é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana ela deixa eu porrar Vai, diferente não, estranho Olha que toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Olha que toda vaquejada eu ganho De ser diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Tô na baquinha já deu ganho Tô na baquinha já deu ganho Meu cavalo é estranho, meu chapéu é estranho A minha bota é estranho, a minha roupa é estranho Minha saída é estranho, minha carreira é estranho O boi vai rolar Vai! Diferente não, que sonho Moleque, tô na baquinha já deu ganho Diferente não, que sonho Tô na baquinha já deu ganho Meu parede é estranho, meu bravo é estranho Desistora, meu amor tem estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana, deixa eu parar Diferente não, que sonho Moleque, tô na baquinha já deu ganho Diferente não, que sonho Tô na baquinha já deu ganho Diferente não, que sonho Tô na baquinha já deu ganho Diferente não, que sonho Tô na baquinha já deu ganho Você é meu porra do maduro 9,5, 4, 4, 5, 14 9,5, 5, 15, 0, 12 Você fala, tô me presa, era Raquel Tavares Vai, porrazão Bora aí, só o seu deus figurífico caiu Bora, Cadu Meu revendedor de carro Vai, porrazão E essa aqui é pro meu bastante É a sua câmera O homem tá de folga Vai, porrazão Vai, 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 vai Você é meu porra do mal e não vivo Gostoso e seu deus É o senhor Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Não tô nem aí Tô só virando pó Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Doutor, vem aí Tô só virando copa Olha, a tampa leva dada Mulher dança do fizeiro E eu vem aí No meio do desmonteiro A tampa leva dada Mulher dança do fizeiro E eu vem aí No meio do desmonteiro Pequinha tá no ponto Cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Pequinha tá no ponto Olha, a cerveja bem gelada Não quero saber de nada Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Hoje eu tô de folga Doutor, vem aí Tô só virando copa Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando cara Fricorífico, caixar comigo Vai, borrosão, vai, borrosão Olha, pega todo o suíco, olha a batida, vai, vai Taca a mão no zói, taca a mão no zói Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando copa, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando copa, olha a tampa leva nota, a mulher dança do piseiro, eu não tô nem aí No meio do desmonteiro, a tampa leva nota, a mulher dança do piseiro, eu não tô nem aí No meio do desmonteiro, picanha tá no ponto, olha a cerveja bem gelada, eu não quero saber nada Hoje eu tô de folga, picanha tá no ponto, olha a cerveja bem gelada, eu não quero saber nada Hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, eu não tô nem aí Tô só virando copo, hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga, eu não tomei aí Tô só virando vibe Hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga, eu não tomei aí Tô só virando copo, hoje eu tô de voga, hoje eu tô de voga, eu não tomei aí Tô só virando copo E a melhor sexta-feira de beber e beber no clube, pessoal Bora Rafinha, Pedro e Truvão, Bora Marquinhos Vai, meu rosa Vamos, Patrô, Jaca Lanches Espaço remodelho, Bora Tapa, Bora Maranina Vai, meu rosa